Segura no volante Começa a rebaixar A Cássio Cedês Chegou? Chegou! Chegou? Chegou! Chegou! Em festa de paredão A novinha ela vem quicando Quando ela vem quicando A rabeta balançando Eu só observando Só observando E de lado ela vai jogando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando E vira mulher e a solta vai chocante Vai jogando 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 Ela vai jogando Vai jogando Vamos de cima Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Alagoinhas, eu quero saber de quem Senta pra descansar É isso, desse jeito É desse jeito Senta pra descansar Senta pra descansar Senta pra descansar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir a favela Mas eu quero saber de quem Puro bagotar Senta pra descansar Senta pra descansar Volta no chão, vai Senta pra descansar Senta pra descansar Senta pra descansar Senta pra descansar Você tá pra descansar Torre e som Eu quero saber de quem Eu só quero é ter Alagoinhas No chão Você tá pra descansar Você tá pra descansar Vamo dar um tchau pra aquele seu parceiro e pra aquela sua parceira que te abandonou hoje Vamos dar um tchau pra ele Manda um zabe pra ele, manda um zabe pra ele Fala assim, olha como eu tô aqui hoje Olha como eu tô aqui Eu tô bem pra caralho Dá tchau pra ele, dá tchau pra ele Quem tá casado, fique casado e os solteiros comem É tchau pra quem namora 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 Dá tchau, dá tchau, dá tchau Dá tchau, dá tchau, dá tchau Se ele deixou você vir sozinho, dá tchau pra ele Dá tchau pra ela, dá tchau pra ele, dá tchau pra ela Da tchau, da tchau, da tchau, da tchau Quem tá casado fica em casa e os solteiros não demora É tal pra quem namora É tal pra quem namora É tchau pra quem namora Vamos ver essa zorra, toma a lagoinha Subiu, subiu Hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou virar Ela vai no chão Ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Por quê? Hoje eu vou beber 95 FM, Alagoas, ao vivo aqui, exclusivo Torrissom, você não ouve, você sente Esse é o único momento do show que quem dança são vocês Eu preciso de três mulheres aqui em cima Três Alagoas Acácio Cedês Isso é o Paraguinho Boizinho Que tá no talentinho Quebra de latinho Flexiona a boca Que tá no talentinho Quebra de latinho Flexiona a boca Ao som desse pontinho Que tá no talentinho Quebra, vai Vem lá Cê Se tá no talentinho Vem lá Chama do palá Muita Que tá no talentinho Quebra de latinho Flexiona a boca Sobre os iguais É Lagoas ou não é? Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei fechando Subiu Isso é o Paraguinho Caraguinho, boyzinho, que cá não tá lentinho Venha! Flexiona Fica no balanço Fica no calentinho, quebra de latinho Flexiona a porra, a fonte de pontinho Fica no calentinho, quebra de latinho Flexiona a porra, a fonte de pontinho Fica no calentinho, quebra de latinho As novinhas da canhola, elas estão preparadas O mundo na quebadeira, elas se gloriçam O pai já tá chegando, tá soltando o barão E a galera de Alagoinhas, então! Sai do chão! Torre Sol, você não ouve, você sente Você esperou por esse momento Você esperou Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Chama no solinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho Senta agora Senta agora Senta agora Puro Pagodão Cita agora, cita agora, cita agora, cita agora Vem que vem, Alagoinhas! Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento E aí? Já tá preparado pra aquecimento Já tá preparado pra aquecimento Chamado... Rapaziada, desce um pouquinho, desce um pouquinho Cita agora, cita agora Desce um pouco que elas gostam Cita agora, cita agora, cita agora Chama no suí Cita agora, cita agora, cita agora Senta agora, cita agora Alagoinhas, no chão Cita agora, cita agora, cita agora Olha esse solinho, ó Torre e som Inconfundível Chegou! Tem dia e tem hora pra sentar Tem dia e tem hora pra sentar Tem dia e tem hora pra sentar, Alagoinhas Quem me disse que tem dia e que tem hora pra sentar Quem me disse que tem dia e que tem hora pra sentar Senta agora, cita agora Senta agora, cita agora Senta agora... Se senta agora Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou o tônico, gostou de quero mais pra cima Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Enfina, meninas Enfina, mulheres Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Vamos juntos! A mãe Que escondeu demais sua filha E virou um controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o que é bem cria E vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Vai, novinha Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai Descendo Descendo Que gosta muito de conversar Que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se desfina um deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostosa Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha Novinha, safada e simpática Deixou o trônico no chute Chama do balanço E vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai Puro Bagotão Vai, rebola pro pai Vai, novinha Vai Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha Descendo Torre e som Bigode Aí, aí, brigadinho fininho, hein? A Cássio Cedês Quem tá solteiro? Fala, Negudei! Me dê aquele solinho descarado Torre e som, você não ouve, você sente Joga a mãozinha pra cima Puro pagodão Joga a mãozinha pra cima A Cássio Cedês Escuta o parango Escuta o poeta Escuta o parango Escuta o poeta Ah! Munda no paredão 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 Escuta esse solinho Só o Everton Empina a rabeta Empina a rabeta Escuta o poeta Escuta o parango Escuta o paleta Onde chegou Escuta o paredo Chegou 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 A bunda no paredão E a pão Bunda no paredão No paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Vim, vim na raba, vim, vim na raba Vamos lá no aparelhão No aparelhão Vamos lá no aparelhão Vamos lá no aparelhão Vamos lá no aparelhão Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tô sentando, tô sentando, tô sentando Tô sentando, tô sentando, tô sentando, tô sentando, tô sentando Acácio CDs, fazendo sua festa Chegou! O país chegou! Alô, Goiás! Muro pagodão Vem que vem! Cheguei! Alô, Goiás! Chegou! Chegou! O país chegou! 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 E quem vai até de manhã faz barulho nessa zorra Torre e som! Alô, Tonissari! Chegou! 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 Quem tá solteiro faz barulho nessas zorras! Cadê a torcida do Flamengo? Cadê a torcida do Flamengo? Cadê a torcida do Bahia? Vitória! A torcida do Vitória tá aí! Tome! Se quer subir, come! Eita zorra Chegou Hoje é rame Lan House Luz do reggae Em Lagoinhas, Bahia Em Lagoinhas, Bahia Em Lagoinhas, Bahia Em Lagoinhas, Bahia Fã, 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 Fã Fã, 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 Fã Rufa aí Chegou, 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 chegou Solta o parede, gol Torre e som Chegou Tá louca, tá solteira, tá pronta, poderosa, cheirosa Sabem o que quer, ninguém segura Estronda isso aqui, Alagoinha! Maravilhosa! No chão! Rapaz, é que é tio? 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 Deixa ela passar, vem e vem! Deixa ela passar, maravilhosa Rapaz, é que é tio? 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 Vocês escolheram a música do Carnaval 2019 Alagoinhas, vem com o pai Chegou, o mulher anda Puro pacotão Tá louca, tá solteira, tá pronta Oi! Chama, 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 chama Ela, chama, chama Ninguém segura essa metralhadora de município Deixa ela passar, maravilhosa Rapaz, é que é tio? Rapaz, é que é tio? Eu falei Rapaz, é que é tio? Rapaz, é que é tio? Deixa ela passar, vem e vem! E deixa ela passar, maravilhosa Rapaz, é que é tio? 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 A Cássio CDs Vamos juntos, vamos juntos Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Complexo da Penha, o verdadeiro puteiro Torre e som Que tá tudo bom Eu adivinei, eu levei na regra Eu levei pra mim, eu levei pra ela Eu valei a ser E eu venho com o Tony novinha Senta, 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 senta No chão! Ai, Júlia! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Na gaiola Vem novinha, não se apega Toma, toma, só se apega Vem novinha, não se apega Toma, toma, só se apega No chão! Senta, 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 senta Tão vindo bem assim 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 Torre e som Você não ouve, você sente É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fingi tudo por ela pra manter a relação Hoje não tem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me jogue numa tela Que eu me jogue numa tela Tira o pé do chão e vem No bailão ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão Parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão Bota no chão, bota no chão rapaziada Bota no chão meninas vai Vai sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Nós bota elas pra amar Nós é ruim, não marca, toca Depois chega emocionado Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela amou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela... Aí, fiote! E aê, tu tá beijando a mina Torre e som E aê, boca e pelo Tá beijando a mina que amou o comitê-lo E aê, boca e pelo Tá beijando a mina que amou o comitê-lo E aê, aê, aê Cês tão sabendo que no dia 1º de julho Nós temos um encontro marcado Cês tão sabendo? Dia 1º de julho nós temos um encontro marcado Torre e som Você não ouve Você sente Aonde? No forró do bongo! Cês vão tá com a gente, cês vão tá com a gente Dia 1º, 1º de julho, não esqueçam É o nosso encontro no forró do bongo Eu conto com a presença de todos vocês que será inesquecível O maior São Pedro do Brasil Cadê as mulheres diferenciadas? Cadê as mulheres diferenciadas? Deixa eu só começar cantando e ensinando pra vocês Porque essa é a nova música da gente Você é diferenciada? E foi feita especialmente pra mulheres diferenciadas Que nem vocês Se liga na letra dessa música Ela já chegou Todo independente Cês já sabem ela Peraí, peraí, peraí Eu vou de novo Cês vão pegar de surpresa Ela já chegou Todo independente Quem te desprezou Não tinha nada Perdeu a gata dessa Perdeu a gata dessa Tá maluco na moral Ela tá na cena E geral pagando pau Sabe por quê? Você Você A dona da zorra toda A dona da zorra Incentivais a mim Mais uma vez, tá? Mais uma vez Só pra afirmar Vai! Porque ela é diferenciada A Cássio Cedes A dona da zorra toda A dona da zorra Incentivais a mim Ela já chegou Todo independente Quem te desprezou Não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa Tá maluco na moral Rosi Pique E geral pagando Sabe por quê? Canta aí, Alagoinha Nessa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra Meu irmão Incentivais a mim Vai! Alagoinha no chão 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 Essa tá maluco na moral Ela tá na cena e já não fala Letícia, sabe por quê Porque ela é... Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Me sente mais a vida Essa é a lobe do chão A lobe do chão Bota no chão, Letícia E a lobe do chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Sim! Porque ela é diferenciada Ela tem toda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Me sente mais a vida Essa é a lobe do chão Por favor, por favor, pra elas Por favor, gente Letícia e Rose Pink Meninas, vocês estão cada vez Me surpreendendo, viu?